Muito bem, alô pessoal, estamos a começar com o nosso programa, aqui estamos no distrito do Dondo, estamos com um jovem e ele confirma que consegue acabar 85 mangas sozinho, você acredita nisso? Ele está aqui mesmo, ele pode confirmar, ele diz que consegue terminar sozinho 85 mangas. Muito boa tarde meu amigo, boa tarde, como é que está? Eu estou bem de saúde, também estou bem, é verdade que você consegue acabar 85 mangas sozinho? Na verdade 85 mangas, na verdade eu estico mesmo, 85 mangas, sem precisar de ajuda? Nada de ajuda, quando eu amanheço nas manhãs, acordo, ravo o cara e estico 25, depois de 25, estico mais de, o resto já de 65, até isso eu acabo antes de almoço. É verdade isso? Sim, sim. Tá bom, tá bom. Desculpa, nós queremos saber, essas mangas você usa como matar bicho, almoço, jantar ou lanche? Do que estado que você chupa essas mangas? As mangas eu como, não tipo almoço, comer, tipo, um divertimento para mim, né? Divertimento, mas chupando 85 mangas. 85 mangas. É verdade isso? Sim, é verdade. Não tenho a certeza. A certeza é que tenho o resto, porque agora já é 15 para baixo, mas tenho o resto que fiquei com ele. Muito obrigado, muito obrigado. Acabamos de conversar com o nosso amigo que ele diz que consegue terminar 85 mangas sozinho, mas não tenho a certeza. E para isso já nós vamos ver se é verdade ou não. Vamos mostrar novamente as mangas que ele diz que consegue terminar. E aí E aí Tchau.